É Tais, tô sabendo do seu sofrimento cara Pode crer mano Tom, mas é como está escrito Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo Oh mãe, na vida louca eu vivi, mas eu me arrependi Lembra quando eu fiquei preso, eu tive medo Tanto tempo só, vivendo na pior Tancado, isolado do mundão, no vale da escuridão Entre choro e desespero, eu tive medo Tanto tempo só, vivendo na pior Mas Jesus Cristo me ama Ele cuidou de mim E hoje eu estou aqui Pra poder falar O sofrimento que passei Mas Jesus Cristo me ama Ele cuidou de mim Hoje estou aqui Pra poder contar O sofrimento que passei Oh mãe, na vida louca eu vivi Mas eu me arrependi Lembra quando eu fiquei preso, eu tive medo Tanto tempo só, vivendo na pior Tanto tempo só, vivendo na pior Tancado, isolado do mundão, no vale da escuridão Entre choro e desespero, eu tive medo Tanto tempo só, vivendo na pior Mas Jesus Cristo me ama Mas Jesus Cristo me ama Ele cuidou de mim E hoje eu estou aqui Pra poder falar O sofrimento que passei Mas Jesus Cristo me ama Ele cuidou de mim Hoje estou aqui Hoje estou aqui Pra poder contar O sofrimento que passei Mas Jesus Cristo me ama Jesus Cristo me ama Ele cuidou de mim Hoje estou aqui Hoje estou aqui Pra poder contar O sofrimento que passei Mas Jesus Cristo me ama Jesus Cristo me ama Ele cuidou de mim Hoje estou aqui Pra poder contar O sofrimento que passei O sofrimento que passei Sofrimento que passei